Agora tá na hora, o TBC agora! Tá na hora da Previsão do Tempo! TBC agora! Chegou a hora da Previsão do Tempo e vocês estão preparados? Porque olha, vem mais chuva por aí, viu? Hoje aqui em Três Lagoas a temperatura está bem agradável, a mínima foi de 21 graus e a máxima será de 30 graus. Abrindo agora aqui a janela do TBC agora, podemos ver aí o céu aqui de Três Lagoas carregado de nuvens, né? Tempo nublado aqui pela nossa cidade e o tempo, gente, ficará assim até quinta-feira, viu? Então vamos lá saber como que vai ficar a previsão do tempo aí pra essa semana. O dia será chuvoso aqui, viu, gente? Então tem previsão de chuva agora à tarde e à noite também aqui em Três Lagoas, em toda a nossa região aqui da Costa Leste. E amanhã as temperaturas ficarão assim. Três Lagoas, então, tem a máxima de 29 graus, Brasilândia 28, Água Clara 28. Em Aparecida do Tabuado a máxima é de 29 graus, Paranaíba 28 graus, Inocência 28 graus. É muita chuva por aí e parece que o mês de janeiro estará assim, né, Israel?